E aí galera, tudo bem? Sou o André e seja bem-vindo para mais um vídeo de Roblox E eu sou aqui como sempre o Homem Coca E hoje eu vim jogar Zumbi Ataque Um joguinho de que você tem armas e facas Você tem que batalhar contra o zumbi Eu tô em espera aqui Logo logo eu vou entrar na partida pra matar os zumbis com minhas armas Que é top, e com a minha faquinha Que não é tão boa assim Então gente, eu vou dar um cortezinho Quando eu começar a partida eu já volto com vocês Ah gente, eu voltei aqui porque é uma coisa muito da hora Não voltou a partida, mas dá pra gente virar um zumbi Nossa, que mapa é esse? A gente nunca joguei nesse mapa, que estranho Muito escuro Vamos lá Vou começar Dá pra gente virar um zumbi Dá pra gente virar um zumbi Parece que estão enfrentando o chefão Que estranho Olha eu aqui Vou matar esse garoto Eita Acho que me mataram, gente Uma da hora, dá pra você ficar Corrisando Acho que tem chefão Tem um monte de bola voando aqui Acho que é chefão Só um zumbi aqui Que da hora, gente Dá pra virar um zumbi Ai, ai, ai Que da hora, gente Ai, as bolas As bolas não me afetam Ai, ai Ai, vou matar esse menino aqui Muita de novo Ai, ai, ai Game over Game over Gente, agora eu vou dar um corte Quando começar a partida mesmo Eu volto com vocês Que daí vocês vão ver eu matando a zumbizada Galera, começou agora a partida Minha faca é essa E essa é minha arma Uma metralhadora Bem chiquezinha Eu vou ficar em primeira pessoa Que ajuda bastante pra matar os zumbis Morre 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 Ah, melhor Tira nesse zumbi Aqui o cara Morra 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 Melhor ficar normal assim, gente Vamos continuar te jogando no Roblox Cadê esses zumbis? A minha arma é uma metralhadora Mega power Sabaxão Baravada Bunda Aranha Negra Não Baravada Tá Eu falei isso Tem algum zumbi nessa lojinha? Ei Alguém quer comer churrasquinho? É, acho que nenhum zumbi tá afim Wave 2 Cadê a zumbizada? Cadê a zumbizada reunida? Até agora eu só vi esse menino aqui Será que só tem nós dois? Eita, bugou Tinha dado uma travadinha Vem aqui, seu zumbi Ah O que você tá fazendo aqui? Morreu, safado Menino, vou te ajudar Peraí Peraí Tenho que matar os zumbis Aí chegou mais gente Tem esse cara aí Que eu não tinha visto ainda A gente tinha visto esse cara aqui também Morra 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 Vamos jogar a faquinha Que da hora Joga a faquinha Mata os bifes Ah, meu Deus Gente, se o vídeo Se o vídeo ficar entediante Pode sair, né Porque ninguém é obrigado a ver meus vídeos Mas se você estiver achando legal Pode ficar É Eu vou subir lá em cima da casa Pra ver se tem alguma coisa lá Subindo Subindo Dá pra ficar camperando aqui Tem um zumbizinho pulando aqui Ai Eu sou um zumbi Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Ô menino Toma cuidado aí Aí Zumbizão ali Grigante Grigante Muito bem, André É O zumbi Ataque Ataquezão Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ai, meu Deus Explosão Nuclear Uma da hora esse joguinho, gente O nome é Zumbi Ataque Pra você que joga Roblox aí Meu Deus O zumbi me dá um tapa Joga Zumbi Ataque que é da hora Ah, meu Deus Doce Os zumbis estão chegando Pra matar todo mundo Tá, vamos pular as caixas Pula na caixa Pula na caixa Aqui quando virou uma caixa Ah Achando o quê? Vai Não vai me matar na varanda não Na mini varandinha Vem, 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 vem Vem, Sandy Monsters Vamos lá, vamos ver se vem o zumbi brabo Que o zumbi spawnane E aí, menino Tudo bem? Subir aqui em cima da caixa Subir aqui, ó Que daí dá pra ficar camperando Camperani Camperani Tem nenhum zumbi Agora aqui não Ali tem uns zumbis ali Zumbis Zumbis Primeiro mapa que eu joguei desse jogo Foi esse aqui, sabia? Esse foi o meu primeiro mapa Que eu joguei Ah Abacate Oh meu Deus do céu Corre Morre E corre Morre e corre Leão 28 Nenhum monstro quer churrasco não, mano Aqui eu tô vendendo churrasquinho, ó Churrasquinho aqui, ó Quem quer churrasquinho? Quem quer churrasco? Eu deveria ter jogado Ah, você quer churrasquinho? Vem aqui, você não quer churrasquinho? Vem aqui, vem aqui Comer um churrasquinho Ai Meu churrasquinho tá famoso Minha loja tá famosa Zumbiseira tá querendo Minha loja tá famosa, gente Os zumbis tão gostando Ai, ai Minha loja tá ficando famosa, hein Vem aqui Vem aqui, vem aqui Ah, não é Porta falso Minha lojinha tava famosa, hein Morre Morre Que da hora, meu Gente, deixa aí nos comentários aí Do meu episódio Minecraft Qual que pode ser o nome da ovelha azul, tá bom? Deixa aí nos comentários, por favor Quem vê, deixa aí nos comentários Uma sugestão de nome Daí o nome que eu mais gostar Que vocês sugerirem Eu coloco na nossa ovelha lá Ah Tava explicando Daí de repente eu parei Agora os zumbis estão vindo me matar Por que zumbis? Por que? Meu Deus do céu A pilha de zumbi Isso acontece muito nesse jogo 129 Acho que no 130 eu mudo de faca Pelo que eu sei Desse jeito eu vou pra rápido Eu não sei quanto que é a próxima arma Eu não sei quanto que é a próxima arma Venham, seu zumbi safado Sacrita Vem aqui que vocês vão comer prestígio de bala Minha bala é de prestígio, gente Sabia? Minha bala é feita de prestígio Eu enfio na boca e eles comem tanto prestígio Que eles explodem Tão gordo que eles ficam Bala de prestígio Não, gente Só falei que é a minha bala de prestígio Porque eu tenho um travesseirinho de prestígio aqui Morre Ih, morreu Meu Deus do céu Esse jogo você não pode ficar moscando Aí, nova faca, mano Eu preciso de um lugar seguro Pra não colocar essa nova faca Ah, deixa Me deixa Me deixa Inventário Facas Que peio Shop Pronto, agora eu tô com a nova faca Olha que faca da hora Que faca da hora, mano Faca preta Vamos ver como é que é Matar os zumbis com ela Da hora Forte Faquinha forte Olha Gostei Só que agora eu vou tentar usar minha arma aqui Que é melhor Mora Zumbi Desprezível Ah, meu Deus do céu Tem muito zumbi aqui Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, socorro Ah, socorro Ah, socorro Ah, socorro Oh, meu Deus Quanto zumbi Gente, eu acho que essa é a hora do Da hora interessante Mano Ah, ah, ah Eu vou morrer Que isso, mano Que que é isso Ah Nossa senhora Farmando Eu vou farmar que nem uma galinha Porque uma galinha Minha farma muito Tô farmando que nem galinha aqui Farmar que nem galinha Nem galinha Nem galinha Nananá Nem galinha farmar tão bem quanto eu Ei, meu Deus Ajuda o menino Oh, menino burro Morreu pro zumbi Ah, menino burro Uh, uh, uh Burro Nossa senhora O vampiro Ele é apelão Mas ele dá bastante espéu E bastante moeda Ah, meu Deus Do céu Morrer Morrer Gente, eu vou morrer Gente, eu vou morrer Vou morrer Vou morrer Olha o tanto de vida que eu tô Oh, meu Deus do céu Tem que correr Se eu ficar parado um segundo O zumbi me mata Tô com pouca vida Mas não é por isso Que eu não vou ajudar Os meus amigos Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus, gente Veio muito sujo Gente, eu acho que eu vou acabar meu vídeo por aqui Que ele já tá bem longo 11 minutos 12 Deu game over Gente, então até o próximo vídeo Falou E fui E fui E... E... E...